A minha aluna chegou pra mim e disse o seguinte, ó. Eu gosto bastante de stiff, gosto bastante de leg press. Moacir, gosto bastante de stiff, gosto bastante de leg press. O que você não gosta? Moacir, não gosto de agachamento. Beleza, o primeiro exercício vai ser o agachamento. Primeiro exercício vai ser o agachamento. O primeiro, de cara, você já elimina o que ela não gosta. Ela vai fazer, ela vai fazer, mas ela não gosta. Só que como é o começo de treino, né pessoal? A gente tem que lembrar que começo de treino, ATP-CP, sistema energético, bioenergético aplicado ao exercício físico. Tá mais estocado, aquela aluna tem mais energia, tem mais creatina fosfato. Então, eu posso inclusive jogar com mais intensidade. Por que eu posso fazer isso? Porque o volume de treinamento, no sentido, por exemplo, séries e repetições, tendem a dar mais desprazer ao aluno. Então, se eu pego, por exemplo, um agachamento e coloco 5 séries de 20 repetições, tu pode ter certeza que essa aluna vai ter uma tendência a desgostar ainda mais do agachamento. Por quê? Porque você colocou volume demais. O volume, o volume, ele é um elemento da carga de treino que está relacionado mais ao desprazer do que à intensidade. Não são todas as pessoas que respondem dessa forma, mas eu estou imaginando uma aluna, princípio da individualidade biológica, que me disse que o agachamento não é um exercício assim tão interessante, tão bacana que ela gosta de fazer. Uma boa estratégia que eu uso na minha prática aqui para um agachamento, por exemplo, quando o aluno não gosta de fazer agachamento, eu posso pedir para essa aluna fazer uma pirâmide que a gente chama de pirâmide decrescente. 15, 12, 10. Olha que legal. Já elimina o volume alto aqui no começo, desprazeroso no começo. Então, a primeira série já vai lá para 20 repetições. Método pirâmide truncada crescente. 20, 15, 12, 10. Poderia ser uma outra conjugação, como por exemplo, 15, 12, 10, 8. Claro. 12, 10, 8, 6. Claro. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte. É quatro séries e eu estou utilizando o método pirâmide crescente. Porque a cada série vai ter um aumento do peso. O aumento da intensidade absoluta. O que é a intensidade absoluta? É o peso que é usado no exercício. Intensidade relativa está relacionado à porcentagem de URM ou à escala de repetições em reserva. Aqui eu estou falando de intensidade absoluta. Então, aqui vai ser um peso, aqui vai ser um pouco mais, aqui um pouco mais, aqui um pouco mais. Aqui eu fechei o meu primeiro exercício. Pronto. Agachamento. É o que ela mais odeia. Já vai de cara. Já faz o alto volume logo no começo. Pô, que saco. É, mas vai, 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 vai. Faz aí, faz. Vai, vai, vai. Fica em cima. Mesmo que você seja professor de sala, fica em cima. Pronto. Quando ela chegar lá na 10, que já está com um pouco mais de peso, pesou, já está com mais peso, acabou o agachamento. Já acabou o agachamento. Você já eliminou o exercício que, teoricamente, né? É o mais desgostoso para essa mulher que relatou para você. Cara, não gosto de agachamento. Então, beleza. Você faz o agachamento. Mas, moa, que tipo de agachamento? Cara, pode ser o livre. Pode ser o hack. Pode ser no smith. Não interessa. Ela não gosta de agachar no treino. Então, a gente coloca no primeiro. Beleza. E você vai jogando aí com isso. Lembra que, hipoteticamente, falamos aqui, para um raciocínio didático, que ela gosta de stiff e leg press. Então, se ela gosta de stiff e leg press, nós vamos deixar esses exercícios para os últimos. Tudo bem? Segundo exercício. Bom, olha só. Pensando que existe aí uma série de exercícios. Você pode jogar os exercícios multiarticulares. Você pode jogar os exercícios monoarticulares. E etc, etc. Vamos pensar, por exemplo, né? Que, ainda relacionando o que ela não gosta de fazer, vamos colocar o terra. Pode ser com aquela barrinha mais hexagonal. Pode ser o clássico com a barra frente. Ela não gosta de fazer uma espécie de agachamento, porque tem flexão de joelho e flexão de quadril. Já coloco no segundo. Tá? Beleza. Posso colocar esse terra aqui. Mas, assim, ó. Vamos colocar, pensando nos métodos de treinamento, como algo assim que seja diferente do primeiro. Porque é o seguinte, né, pessoal? Mulher responde muito à variabilidade, tá? Ao princípio da variabilidade. Mulher responde muito ao princípio da variabilidade. Eu estou levando em consideração sempre um parâmetro médio, tá? Por que eu estou levando em consideração um parâmetro médio estatístico? Porque nem todo mundo é igual. Mas, na média, as pessoas tendem a ser iguais. Então, a mulher responde a mais a variabilidade. Se você pensar no princípio da variabilidade, você pode aplicar quatro séries. Só porque, ao invés de utilizar a pirâmide crescente, você vai utilizar a pirâmide decrescente. Como, por exemplo, você vai pedir para essa moça, essa querida amiga, fazer a primeira série, oito repetições. Na segunda série, dez repetições, por exemplo. Na terceira série, doze repetições. Na quarta série, quatorze repetições. Ao contrário do exercício acima, aqui teremos uma pirâmide decrescente. Ela vai estar achando que está fazendo algo totalmente diferente. De fato está. Por quê? Porque eu estou mudando o método de treino. Aqui eu estou começando com altas intensidades e vou diminuindo a intensidade, aumentando o volume pelo número de repetições ao longo da sequência de séries. Aqui foi o contrário. Ok? Então, isso é diferente disso aqui? É. Em termos de métodos, é. Em termos de técnica, é. Porque fazer oito repetições pesado no começo é diferente se essas oito fossem no fim. É diferente. Aqui, nesse momento do treino, essa mulher que disse que não suporta agachamento, já eliminei dois exercícios que são fundamentais, tanto para o ganho de força, como para o ganho de massa muscular, e ela nem percebeu. Se, pô, que legal. Num de cima, eu fui aumentando o peso, no outro de baixo, eu fui diminuindo o peso. É, pois é. Só que você foi enganada, entre aspas, né? Pela expertise do profissional de educação física, que entende sobre métodos e colocou uma pirâmide crescente no começo e uma decrescente no depois. Então, você jogou com os métodos de treino. Está tudo interligado. Meios e métodos de treinamento. É o que eu sempre insisto para vocês. Não confundam meios e métodos de treinamento. Meios de treino. É aonde é feito. É no agachamento ou no terra? Métodos. Como é feito? É uma pirâmide? Ok. De que tipo? Crescente? Decrescente? Porque eu posso fazer o mesmo meio, vários métodos. No mesmo meio que é o agachamento, eu posso fazer pirâmide, eu posso fazer drop set, eu posso fazer rest pause, eu posso fazer bis set combinado com outro exercício, mas é o mesmo meio. O que mudou? O método. O contrário é verdadeiro. Eu posso fazer o mesmo método, só que muda os meios. Eu posso fazer tudo 3 de 10. É o mesmo método. Séries múltiplas. Em todos os exercícios, eu mudo os meios. O que manda é a estagnação do método, o que é muito bom para iniciante. Pode ver que para iniciante, a gente fixa o método e oscila os meios. Por avançado, a gente fixa o meio e oscila os métodos. Beleza? Para quem tem meu livro, já sabe disso, né? Vamos pensar agora, num terceiro exercício. Ok? Terceiro exercício. Vamos pensar, por exemplo, num exercício um pouquinho mais isolado, né? Aqui trabalhei bastante quadríceps, vastos, medial, vasto, lateral, bem pouco retofemoral, mas também atuando glúteo, glúteo ali como músculos bem importantes nesse exercício, exercícios multiarticulares, né? Na parte da biomecânica, etc. Então, não dá para a gente olhar apenas um ponto, né? A gente precisa relacionar todos os pontos. Mas vamos pensar num outro exercício. Cadeira extensora. Exercício que, documentadíssimo pela literatura já há muito tempo, um nível de evidência bem alto já, como um dos exercícios mais interessantes quando a gente pensa no estímulo retofemoral. Até mais, inclusive, segundo alguns estudos científicos, do que agachamento. Olha só que bacana. Por isso que, ah, escolho esse ou escolho esse. Parem com essa dualidade de, ah, o melhor é este ou é este? Este ou este? Qual é o pior? Este ou este? Tentem juntar as estratégias. É muito mais interessante. Se isto é possível, ok? Se for possível, uma cadeira extensora cabe muito bem, porque daí você vai complementar, por exemplo, o que é o estímulo retofemoral no agachamento e no terra. O que eu posso fazer aqui, então, em relação a métodos de treino, né? Já que essa mulher aí está sendo bem estimulada, uma mulher avançada, uma mulher que está aí progredindo, já está consistente, pensando nos princípios da variabilidade. E aí, o que a gente poderia fazer? Galera, tem muita coisa para fazer, claro, né? Você pode pensar o seguinte, ó. Quatro séries, tá? Séries múltiplas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Séries múltiplas. Mas, no finalzinho ali, essa mulher vai fazer um upset. Como que seria isso? Eu posso prescrever três séries, dez repetições, trabalhando um volume aí intermediário, com o que foi feito anteriormente, mais uma de upset. Primeira série, dez repetições, com um peso, que ela fica ali, uma, duas repetições na reserva, como basicamente o treino todo está sendo aqui, né? Um pouquinho longe da falha. Descansou? Segunda série, também ali, aproximadamente, uma, duas repetições na reserva, dez repetições, com o mesmo peso, não precisa alterar peso. Terceira série, também. Então, ela fez três séries de dez, com um peso, que seja ali, uma, a duas repetições na reserva. O que isso significa? Que ela fez dez, mas poderia fazer onze ou doze. Então, ela está um pouquinho longe da falha. Na quarta série, ela vai fazer o que a gente chama de upset. Esse upset aqui, ele tem, o que nós chamamos de premissa de falha. Isso significa dizer, que ela vai experimentar a falha. O que é muito interessante, quando a gente pensa que já está no meio do treino, exercício número três, eu vou prescrever cinco. Lembra do stiff e do leg press, né? Eu vou prescrever cinco. Ela já está aqui, no terceiro exercício, então, eu já posso começar, a dar uma exaurida nessa mulher. Pensando que ela vai ainda fazer dois exercícios, que ela gosta. E aluno avançado, tende, é uma tendência, isso não é uma regra, é uma tendência, tende a gostar mais, quando é desafiado. Principalmente, mulher. E olha a variabilidade que eu tenho aqui no meu treino. Primeiro, agachamento multiarticular. Segundo, terra multiarticular. Aqui eu posso pensar no agachamento com um rack, se você quiser assim, ou com uma barra livre. O terra, eu posso pensar numa barra hexagonal, se você tiver, etc. Cadeira extensora, já muda para um monoarticular, inclusive, já vem para uma cadeia cinética aberta. Aqui eu estou numa cadeia cinética fechada, fechada, aberta. Então, eu estou trabalhando com o que é, todos os princípios da prescrição. Anatômico, biomecânico, princípio psicológico, colocando os que ela mais desgosta no começo, e o que ela começa a gostar mais do meio para o fim, e assim vai. O que é o upset? Uma técnica de intensificação bastante avançada, em que o aluno vai executar, executar uma quantidade de repetições, subindo o peso, até chegar em uma repetição. Isso que é upset. Exemplo, você colocou um peso para o aluno executar ali, 12, 15 repetições. O aluno executou 12 repetições, vamos pensar na cadeira extensora aqui, vamos pensar aqui, 40 quilos, tá? Pense na sua cadeira extensora, a cadeira extensora que você tem aí na sua academia, ou que você tem aí no seu estúdio, ou onde você atende personal, tá? Mas só para fins de raciocínio. Fez 12 com 40. Terminou essas 12 com 40, você vai lá e vai aumentar o mínimo possível. Geralmente é 5 em 5. Geralmente. Geralmente. Pode ter cadeiras de 10 em 10. Aumenta de 10 em 10, não é na burduada. Mas, na maioria, pelo menos pela que eu conheço, é de 5 em 5, até 100. Geralmente é de 5 em 5. Aumentou 55, 45 quilogramas. Ela vai fazer X. X repetições. Por que X? Eu não sei quanto vai ser. Eu não sei a capacidade dela. Ela fez 12, 40. Aumentei. Sem intervalo, tá? Sem intervalo. Então tá lá. Vai. 11, 12. Terminou. Aumentou. Aumentou. 45. Vai. Vai, minha filha. Vai. Vai, cara. Vai. Aumentou o peso. Vamos imaginar que essa mulher tenha feito 5 repetições. 5 repetições. Opa! 5, tá longe de 1. Ou pelo menos é diferente de 1. Ela precisa chegar em 1 repetição. Então ela tem força. Ela tem ATP. Tem creatina fosfato sendo recentizada ainda pra poder executar uma outra série. Aí você foi lá e aumentou pra 50 quilos. Sem intervalo, ela foi lá e fez 3. Na raça, você vai perceber que tem uma dificuldade mecânica, vai perceber que pode ser que tem uma leve roubadinha, aquela furtadinha, mas você tenta controlar. 3. 3 é diferente de 1? É. Então, sobrou força? Sobrou. Aumenta. 55 quilogramas. E vamos imaginar que com 55 ela tenha conseguido fazer uma repetição. Uma só. Uma. Cabou? Cabou. Cabou. Sai da cadeira extensora, vai dar uma voltinha, vai tomar uma água, alguma coisa, vai fazer uma brincadeira, vai chamar SAMU, alguma coisa assim. Cabou. Quantas repetições ela fez aqui? 12, 17, 20, 21 repetições. Você conta o volume, então na verdade ela fez 3 séries de 10 mais uma série de 21 repetições. fechou? Fechou. Parte para o quarto exercício. Pensando em uma mulher avançada, né pessoal? Avançada. Ok? Terceiro exercício, 4 séries, 3 séries, 10 repetições. Na última você faz um upset, que é uma técnica muito interessante. 12, entre 12 e 15, com o peso que você estipulou. Exemplo aqui, 40. Beleza, acabou 40, aumenta para 45, sem intervalo. ela fez hipoteticamente falando 5. Poderia ser 6, poderia ser 4, depende da capacidade do aluno. Depende se essa mulher realmente ela está num nível diferenciado. E isso é bom porque você identifica capacidade de ressíntese de ATP. Fechou 5, está longe de 1. Eu quero que ela chegue em 1. Em 1. Aumentou para 50, fez 3. Aumentou para 55, fez 1, acabou. Fechou. Larga tudo, respira e segue para o próximo exercício. Beleza, chegamos aqui, passamos na verdade do meio do treinamento dessa mulher avançada. Repare que ela começou com um exercício que ela desgostava e vocês esqueceram que ela desgostava. Eu tenho certeza que vocês focaram tanto aqui que vocês esqueceram que ela odiava agachamento. Inclusive ela mesma. Ela assim, caraca, meu Deus do céu, meu quadríceps. Aí já bate foto no Instagram. Cara, é assim. É assim. E estou descuidando da literatura jamais. 4 séries, 4 séries, 4 séries, 12 séries até agora. Só porque eu estou trabalhando com técnicas de intensificação que permite uma maior sensação de prazer ao longo que o tempo passa. Agora a gente vai para os dois finais. Os dois finais, nós vamos usar aquilo que a aluna nos falou. Eu gosto de fazer stiff e leg press. Se ela tivesse me dito, ah, eu amo o leg press. Eu adoro o leg press. Eu sou apaixonada pelo leg press. Se o leg press fosse uma pessoa, eu casaria com o leg press. Aí eu jogaria o leg press por último. Stiff e leg press. Aí eu jogo os dois por último. Cadeira extensora, leg press e stiff. Eu jogo os três por último. Eu odeio a fundo. Eu boto a fundo primeiro. Eu vou fazendo isso? Sim. Eu faço isso e funciona. Por quê? Porque quando ela está aqui, ela já esqueceu o começo. Agora a gente vai dar um foco maior no posterior de coxa, nos glúteos, desta mulher, desta maravilhosa mulher. Stiff. Se a gente pensar em uma mulher avançada, o stiff, ele já entra como uma proposta bacana. Voltando aqui a quatro séries, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, quatro séries de dez repetições utilizando o pico de contração. Posso usar o pico de contração, porque nesse momento aqui eu não tive um grande enfoque ainda em posterior de coxa. Eu não tive um grande enfoque ainda, pelo menos de forma mais direcionada, em glúteos. Tive de forma secundária, com músculos estabilizadores, etc. Mas como alvo principal, não. Então, se eu pensar, por exemplo, em outras estratégias que possam otimizar a utilização desses músculos, o pico de contração acaba sendo bem interessante. Por quê? Porque o pico de contração é trabalhar com fase isométrica. E eu posso pensar naquela fase isométrica onde existe uma maior ativação muscular que não é a mesma coisa que hipertrofia. Ativação muscular significa que o músculo simplesmente está sendo ativado. Ele está sendo recrutado de forma neural. Agora, não tem vínculo direto com a hipertrofia. Indireto sim, mas direto não. Ou seja, não é porque eu estimulei o músculo que ele vai crescer. Agora, eu preciso estimular o músculo para crescer. Aí é bem diferente. Veja aqui, uma coisa é direta, outra coisa é indireta. Ou seja, o stiff é uma boa oportunidade para você trabalhar com o pico de contração uma vez que você pode, por exemplo, a cada repetição, você colocar um pico de dois segundos ao final da fase excêntrica. Quando é que está o final da fase excêntrica do stiff? Então, olha só, a gente tem aqui um bonequinho, cara, eu não sou desenhista, tá? Isso aqui seria o meu stiff para vocês terem uma ideia. Mas olha só, aqui o indireta está com a barra aqui na frente, tá? Ele está com a barra aqui, está segurando a barra aqui, ok? Esse aqui é o ponto inicial do exercício, né? A barra está aqui, imagine que a barra está na minha mão, aqui na frente do meu quadril. eu vou começar a fazer uma flexão do meu quadril, então eu vou ficar assim, né? Olha só, isso aqui seria o meu stiff com flexão de quadril, tá? Isso aqui seria o meu stiff com flexão de quadril. Mas acho que vocês entenderam, né? Que a pessoa está aqui segurando, né? A barra em 90 graus. É aqui, isso aqui. Aqui seria o glúteo dela e aqui o posterior dela. ou seja, quando eu penso, por exemplo, em um pico de contração, é interessante que você coloque no ponto final da excêntrica. Então, aqui, quando eu baixo a barra, né? Quando eu faço a flexão do meu quadril, eu estou fazendo a fase excêntrica do movimento. E quando eu estou puxando e trazendo para o ponto onde eu fico ereto, em pé, é a fase concêntrica do movimento. Então, o que acontece? Eu posso pedir para cada repetição que esta mulher vai fazer, ou seja, para cada momento em que ela fazer a flexão do quadril, ela vai até o ponto de 90 graus, né? Aqui tem 90 graus, ficar 2 segundos. Então, ela vai contar uma repetição assim que ela completar a concêntrica, mas ela para no meio do caminho e faz 2 segundos. Então, é como se ela fosse descer, desceu, 1, 2, voltou. Desceu, 1, 2, voltou. Você vai contando 2 segundos, para cada movimento completo concêntrico-excêntrico, dando um pico de contração intermediário entre essa ação concêntrica e excêntrica. Teoricamente, isso vai prolongar a execução da série. Por quê? Se você fizer 10 repetições em torno de 3 segundos, você vai durar 30 segundos para fazer esta série aqui. se você coloca 2 segundos para cada ação completa, você vai deixar essa série com 20 segundos a mais. Então, o tempo sob tensão será quase o dobro do que se você fizer convencionalmente 10 repetições. Isso é interessante, porque você pode trabalhar até com menos peso. Você vai aumentar o tempo sob tensão, diminuindo até inclusive um pouco do peso, para tentar fazer que exista uma consistência de contração nesse ponto de 90 graus. Agora, a gente chega no quinto e último exercício. O leg press, a gente pode colocar uma outra técnica de intensificação para finalizar o treino. Aquela pessoa que gosta do pump, aquela pessoa que gosta de sentir o músculo um pouquinho exaurido, aquela pessoa que gosta de um aumento da sudorese. Então, puxa, vamos usar isso ao nosso favor. Leg press, eu posso prescrever 4 séries também, 4 séries. Só que essas 4 séries eu posso colocar, por exemplo, 2 séries de 12 mais 2 séries de drop 7. Olha que legal. 2 séries de 12, um pouquinho mais volume, já que é um exercício que ela gosta de fazer, então vamos jogar um pouquinho mais de volume para ela fazer mais repetições e depois eu boto 2 séries de drop. Quando chegar nessas 2 séries finais, a 3ª e 4ª série, você vai reduzindo o peso ao longo das repetições. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso pedir para ela fazer 10 repetições e vamos supor que ela esteja fazendo essas 10 repetições com 100 quilos. Ok? Um exemplo, tá pessoal? Um exemplo, um exemplo hipotético. Acabou essas 10 repetições, eu vou lá imediatamente retiro 20 a 40% do peso, então eu posso pensar que agora ela vai fazer 10 repetições com 80 quilos sem intervalo, sem intervalo. Acabou, eu posso pedir para ela fazer mais 10 séries com 20 a 40%, até 40% de redução de peso, da intensidade absoluta. Vou pensar numa redução de 25% que vai dar 60. Então, a mulher vai lá se posicionar no leg press, eu, professor, coloca com ela, vai, 10, fez 10, acabou 10, tira peso, 100 para 80, faz mais 10, acabou 10, faz mais 10, com 60, depois de ter tirado o peso. Isso aqui a gente configura como uma série. Tem discussões se isso é contado como 3, na minha opinião deve ser contado como 1 porque não teve intervalo. A partir do momento que não se tem intervalo, deve ser contado como uma série porque não tem intervalo. O intervalo é o que determina a conjugação das séries. O que que são duas séries? São conjuntos de repetições com intervalo entre elas. Se aqui não teve intervalo, teoricamente não deveria ser contado como 3 séries, e sim como uma série. É uma série de 30. Aqui é uma série de 30. Apenas teve ali uma pequena parada para a redução da intensidade para o ajuste do peso. Mas, de fato, foi feito como se fosse uma só. Mas, vocês vão ver autores que vão dizer que isso aqui é 3 séries. Na minha opinião, não. Na minha opinião, uma série. Porque, inclusive, se você contar como uma, vai bater o volume total como 20. 5 exercícios, 4 séries, 20, que remete ao começo da aula que eu falei para vocês que eu ia colocar ali 20 a 24 séries. Assim, então, nós temos uma mulher que terminou o treinamento com um dos exercícios que ela mais gosta de fazer, com um volume alto, que é a partir de um método chamado drop set, que existe a redução controlada da intensidade do peso entre 20 a 40% conforme a literatura científica e ela sai como se fosse ter feito o treino mais prazeroso da vida dela e ela esqueceu que fez agachamento de terra. Beleza? Então, a gente consegue concluir aqui uma proposta de treinamento com vários métodos de treinamento e que esses métodos de treinamento têm um embasamento na literatura científica e que para quem está fazendo, tá pessoal? Uma pessoa leiga que está fazendo atendida por nós, pensando em uma mulher, né? Seja no personal, seja no estúdio, seja numa academia, enfim, seja no condomínio, no prédio onde vocês atendem, isso aqui é algo espetacular. Ela vai indicar a você que você vai ter mais alunos. A CIDADE NO BRASIL